Música 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 Sou doção Pra quem não me conhece eu me apresento Quantas ruas represento Pra que vocês aqui, já chegar nesse balanço É quente, negrão Aneia que eu te lanço Estima original, de momento a branco e vi Ha! Salão é pra com o tubo Nenquim, ando gigando Com os pratos pra trás, somando na gíria E com os pratos que é demais Formado a pontos que eu penso Polêmico, da favela meu diploma Acadêmico de tênis no stand De Camilo Black, meu bem E as caixas, o pub e o pé Cresci ali, envolvendo com a função Na sala do vento, bate o meu coração Esse som é do bloco Caustão e viaja Passamos os tempos, não importa o que haja O ritmo é nosso, trazidos de lá Das ruas de terra Sem luz e cipá No nosso irmão não volta Emissão começou Das festa de preto que os pai não colou Sou, sou, filho daquilo que falo O reto é do grifo e do arco se falo Vagabou, zinco pra somar, chega aí O pub é pra entrar e nunca mais eu sair Vem que vem Dinheiro eu quero Uma linda mulher E um belo castelo São raiz Mas cadê você? A função e o coque jamais vão morrer Os órgãos e o drogão Dando o som pela cor Mas a salva o sangue Dando o sangue Dando o sangue Meu Senhor E os gris da sacra de raiz Dando o função Sou sim São pedreiros Desenado o agitivo Esclavo do ritmo Os pedreiros Eu sou Amém político Desenado o sangue Desenado o sangue Desenado o sangue Desenado o sangue O rei vencidou Acerta a noção E honra a todos vocês Dando o casque Vos vida louca da história Eu sou Uma paz E ficou Esclavo No sonho E o entor O inofensivo morreu Pela magia do fogo Que renasceu Predão E fudeu O Deus do presso Se criou É lamentável O dolor A guerra já não mudou Mas filha Só em vocês, em vocês, é por mim, até o fim Essa luz contagia, assim como eu sou, que parei um dia Pra que a ciência me vende, me dorme na rua E a sua madrugada em trás, pelos da luz, se situa Junto e te oferece a vida, irmão Que eu sou o poder, irmão, através do sol Revolta as rascas e de coração, com paixão Amor, amor, pela emoção, irmão Nasceu no seu dedição original Nós sempre vamos leão Só o ponto saber, deixa os contas sumar Opa, trabalha em bala Fica-se na mão, fica a dor Fica-se na mão, fica a dor Fica-se na mão, fica a dor E os clientes de meta mais do time mais do mundo E o bom que é alguém Deixa eu chegar, meu irmão, ele é do que não mostrou Se bater no XP De vinte, vinte, eu peguei Do seu destino, do seu coração, gente de fuma lei A minha depressão E o meu irmão, a pobreza é o fraco O inferno e só, se sentindo pior Mas os poucos no meu redor Doutorão do gesso vai se proteger Rota o mundo Eu vi tudo pra tudo Muca, faz tudo, do meu irmão Abacate Põe a carreira dos assic demiş Que esse ser preto A escola Sem meu destino Eu não possuí E eu do seu tetão nocesso É uma paixina Tudo pra celleira Foda-se pra 모�readas Tudo pra todo 18 Eu disse que 23 É um garante, é uma postura pra mim E uma real grande moral O que deria o brinco Sex machine, quando não faltou poder Para o povo preto e que estranhos trabou Ver as camisas de circo e sua caçola em fibra Aquele salão em tirão Moradrão Ações que o horror tempo aprontar Os pego dançam cada mundo igual sem errar A grande acendação Pelas chuvas que vai Comprimento meu pai Por isso eu não vou Joga pra mim, eu vou aspirar O que eu vou, o quanto se levou Não vejo nada Não vejo os vidros do rimento Eu vejo os pretos sempre atingidos Eu não estou no grão, eu não estou no lojo Eu não sou, eu não sou, eu não A honra de ser, eu não sei o que eu estou Comprimento seu novo Me violado, de mudado, de brigado Eu sou meu bom juiz Abro seu coração, tome o que eu se repetir E aceite um perdão Meu argumento é pobre, mas a missão é nobre E na sede, seu nome é bom Deixar que nem de chá Promessa de mortar Sua fede é só chorar Vamos cadernar Esse doce perdeu Vivendo e vivando O dia foi vencedor E essa negação é função!